Quem tá acompanhando o Major do Rio 2022, teve uma surpresa ontem com a eliminação da FaZe do campeonato, o time que tinha ganhado o último Major. Isso decepcionou muita gente, arruinou os piques de todo mundo, inclusive os meus, e também fez com que o time da FaZe caísse de primeiro pra segundo no ranking da HLTV. Galera, isso realmente é muito estranho, né? Um time que tinha ganhado o Major passado, não conseguiu nem se classificar pro playoff do Major. Eu acho que nunca tinha acontecido algo assim na história, ou se aconteceu. É muito raro de rolar isso, porque a FaZe realmente é um time muito forte. E eles foram derrotados aí, e não vão passar pra próxima fase do Major. Mas muitos, muitos colecionadores de skins estavam confiando na FaZe, porque eles emprestaram diversas skins high tier para os players da FaZe Clan. E eu tava já de olho nessas skins, já pensando em fazer um vídeo pra vocês. Mesmo eles tendo sido eliminados, eu vou fazer esse vídeo aqui, porque acho que era o time que tava com skins perfeitas. Todos os jogadores com faca e luva muito massa, várias skins de armas muito bonitas. Então, mesmo a FaZe Clan tendo ferrado aí os meus picks, eu vou fazer esse vídeo aí das skins que eles estavam utilizando no Major, porque o inventário dos pro players da FaZe tá incrível. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, que boa! Vamos começar dando uma olhada no Kerrigan. Por sorte, o inventário do Kerrigan é público, então dá pra gente acessar e ver aqui todas as skins CSGO dele. E eu acho que as skins do Kerrigan são dele mesmo. Ele não emprestou de outra pessoa, eu vi ele usando essa M4. Inclusive, todo pro player praticamente tá usando a Print Screen, né, mano? Isso foi muito legal. A gente viu ele usando essa AK Black Lemonade com os quatro FaZe Clan Glitter. E a gente viu o Kerrigan com essa faca aí no Major, uma M9 Marble Fade, sendo utilizada junto com a Pandora dele, que dá esse kit aqui, mano. Eu achei que o Kerrigan tava estiloso no Major. Ele tem também uma Butterfly Ruby, né, se ele quiser utilizar. Mas pelo menos os jogos que eu vi ele jogando aí, ele tava usando a M9 mesmo. E o Rain tava parecendo bastante com o Kerrigan enquanto ele jogava, porque ele tava também com uma Pandora e uma M9, só que era uma M9 Safira, mano. Esse kit aqui é sensacional, eu já usei muito na minha vida. Acho que é um dos meus kits favoritos e acho muito, muito top essa combinação. O perfil nesse kit do Rain é privado, então a gente não consegue ter acesso atualizado às skins dele. Mas tá meio que salvo aqui num site, o CSGO Skins, algumas skins que ele tava utilizando aí, tá ligado? Por exemplo, a gente viu ele no Major jogando exatamente com M4OS Mecha Industries. Se eu não me engano, ele tava com uma Mecha Industries mais ou menos assim, tá ligado? Com quatro adesivos aí da FaZe Clan. Aí ele tá também com essa AK aqui que eu achei muito louca, que é a AK Nightwish com quatro Rain Glitter 2022. Só ele tem esse skin no mundo aí, que ele mesmo craftou, eu acho. E ficou bem maneira a AK, né? Eu gosto muito quando os pro-players fazem crafts deles mesmo, assim, com adesivos deles em skins diferentes. Ficou muito louco esse kit aí do Rain. Ainda mais com essa M9, olha como é que combinou, velho. Passando agora pro Twist. E esse inventário tá recheado de skins high tier. Ele recebeu skins emprestadas. A gente já pode ver aqui logo na primeira página, tá cheio de skin legal. Tá com a M41 Print Stream, mas acho que ele tava usando essa M4 Blue Fosfor. Que é bem diferenciada, mano. Tem quatro Vox Paper de Kato 2014. E eu vi também ele jogando com luvas Vice. Já tá aqui logo na segunda página, Vice Factor New, mano. Essa aqui que é uma luva que custa mais ou menos 100 mil reais, mano. Uma luva bem carinha, tá? Então essa daqui era a skin que ele tava usando pra M4, do lado CT. Só que a AK-47 dele, mano, do lado T, tava diferenciada, velho. Eu já vou encontrar ela aqui. É essa, mano. Quatro dignitas holográfico, uma adesiva aí de 70 mil reais. Aplicado nessa Wild Lotus Factor New. Float muito baixo. Essa é uma das skins mais diferenciadas que apareceram aí nesse Major do Rio, cara. E ficou muito louco esse kit dele, né? Essa luvinha Vice. Essa AK Wild Lotus com os quatro dignitas. E essa aqui era a faga que o Twist tava usando, que é uma estileto blue gem. Esse inventário aqui é um dos melhores inventários do time da FaZe, mano. Eles tavam brilhando aí com essas skins no Major. Não tanto brilhando, porque eles não tavam ganhando nada, né? Mas tavam muito bonitas essas skins aí dentro do jogo. O Twist tava com outra AK ainda, em caso ele quisesse utilizar, mano. Que tem três Titans. É uma AK que tem o pente da arma com bastante blue. Tem um crown na madeira. Tem três Titans holográficos. E o Twist tava lotado de faca também. Butterfly Emerald. Tinha Bayonetta. Tinha M9. Tinha mais Butterfly. Carambite. Muita faca. Eu vou dar uma olhada no Rops também, porque ele tava com um kit de faca e luva. E me surpreendeu, mano. Que era essa Quincy Kimono. Que analisando aqui em game, tem uma mão direita muito boa, mano. A mão esquerda não tá tão boa assim. E o Rops tava equipado com essa Carambite Rubi. E tava um kit de respeito, mano. Tava muito legal esse kit aqui mesmo, velho. Tava gostando de ver. Inclusive, a maioria das skins dele combinavam aí com essa temática vermelha. Ele tava com uma M4OS Hot Hot. Essa daqui. Então, a todo momento que ele tava aí no lado CT, mano. Tava combinando demais. M4 com o kit de faca e luva. E do lado TR, a gente viu ele com essa AK. Também parecida aí com aquela que a gente mostrou mais cedo aí. Que era a Drain, né. Tipo, um craft do próprio Pro Player. Com adesivos dele. E essa aqui era a AK que o Rops tava usando. Não entendi por que tem três adesivos de um tipo e um de outro. Não fez muito sentido, mas tudo bem. E galera, por fim, a gente tem o Broker. Que no Major passado tava com as skins mais iradas de todo o Major. Mas dessa vez tá com o inventário privado. Então, assim, a database até salvou aqui algumas skins do inventário do Broker. Ele tava usando essa Red Maze. Tava usando essa Emerald Web aqui. Ele tava usando também M4OS Hot. Conta o The Jungle, né. E a gente viu o Broker comprando uma carro Ayo de Lotus normal. Todo round que ele tava no TR. A não ser quando ele tava com a AWP, obviamente. E ele tá com essa AWP toda estranha, mano. Que é uma Dragon Lore. Bem desgastada. Com um I'm Buy Power de Dream Hack ali no Scope, velho. Essa era a opa que ele tava jogando o Major Sei lá, mano, eu não gostei muito dessa WP na mão dele Eu queria ver uma coisa diferente E a gente viu ele no último mapa com esse kitzinho aqui Red Maze, que é dele, com uma Karambit Emerald Mas eu também vi ele usando um Cobacin Essa Emerald Web aí com uma estileta safira Que já não combina muito, né, mano, esse kit E galera, no geral, essas daí foram as principais skins da Phase F, né, mano, não conseguiram passar aí pra próxima fase do Major Eu queria ver eles disputando aí um segundo campeonato consecutivo Mas não vai rolar Pra quem vocês estão torcendo, deixa aí nos comentários E a gente se vê na próxima, galera Falou!